Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal. Eu sou o Marcelo, estamos de volta com Dyson Sphere Program no nosso desafio dos 500%. Eu tenho torres, tenho 11 torres, beleza. Tá destruído ali o negócio de petróleo, aquela ali eu não consigo refazer porque eu preciso de cristal. Aqui eu tenho dois, nenhum, dois, quatro, só preciso mais dois. Nada e mais um aqui. É, faltou um. Ah, não sei se dá para fazer outro. É, só faltou o aço. Certo, pego o aço aqui e uma coisa importante, né? Pegar o aço aqui. Para quem está assistindo, né? Parece que passou muito tempo, mas para mim não. Não, para mim eu gravo os episódios normalmente em sequência, né? E eu fabriquei aqui a porcaria da munição e não coloquei ela para jogo, né? Vamos testar essa bagaça aqui, mano. Testar essa munição, pode ativar ela. Aí. Certo? Munição eu preciso trazer... Ah, tá. Preciso trazer para cá mais carvão. Só que aquele carvão lá da frente lá não tem nada a ver, né? Eu tenho aqui carvão aqui atrás, ó. Cadê? Quanto eu tenho de carvão no planeta ainda? No planeta até agora eu ainda não gastei cem mil de carvão. É, cinco horas e meia de jogo. Ou seja, mesmo no três mil por cento dá para se manter com o carvão tranquilo. Eu tenho aqui para extrair. Tenho três, tá bom. E tenho para energizar? Tenho uma. Uma não é o suficiente, né? E se eu colocasse um... Um gerador a carvão só aqui? Ele geraria a mesma coisa que sete turbinas. Um aqui, um aqui. Isso aqui é para fazer as unidades de combustível, que aí eu já uso para mim também. Aqui, 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 aqui e aqui. Tipo assim, ó. Ah, eu notei outra. Como é que eu vou fazer? Faltar ferro. Deixa eu ir lá pegar, peraí. Está vindo um ataque, hein? A fábrica está desligada por enquanto. Eu devia conectar esse final aqui desse cobre que já tem um baú cheio. Eu deveria conectar lá, né? Dá para passar aqui direto? Dá se eu der um toquinho para cima, talvez? Também não. Opa. Opa. Ele deixou aqui em algum ponto. Só se eu for para trás. Aqui, ó. Ah, cadê? Aqui. E daqui eu conecto aqui, ó. Pronto. Aí. Vai vir o ataque? Então eu já vou ligar a fábrica inteira, porque falta um pouquinho mais da metade para... Eu já vou deixar ligado direto agora, vai. Só vou puxar esse carvão para cá e testar essa munição explosiva. Vamos ver qual é que é. Se o dano é bom mesmo, se vale a pena. Aí. Aí o excedente passa para lá, para a fabricação de munição. Deixa eu ligar a fábrica toda aqui. Aqui e aqui. Pronto. Aí. 87.8. Deixa eu pegar mais algumas placas aqui. Pimba e pimba para fazer esse cabra aqui, ó. Rapaz, será que eu nunca vou terminar meu mercado nesse modo? E para fazer a torre faltou nada. Dá para fazer mais um de petróleo? Mais uma extração. Dá para fazer mais um. Não, está vindo o ataque. Ah, daqui. Deixa eu me esconder aqui atrás, no cantinho. Beleza. Vamos ver qual é que é. Oxa. Aí o negócio empurra para... Mano. O negócio empurra para trás. Que roubado. Olha isso. E tem quantas cargas mesmo, cada cartucho? Mano, quase não gastei munição. Munição, digo a outra ali, né? Olha lá. Nem caiu o meu disjuntor. Eu preciso fazer mais... Mano, muito forte. Dá para deixar ligado direto agora. A fábrica toda dá para deixar ligado? Então, mas assim. É o que eu estou falando para vocês, né? Ah, Marcelo. Tem que ir direto para essa munição no começo. Não tem como, mano. Você precisa passar por vários estágios para chegar nessa munição. Então, para você chegar nessa munição, você vai ter que fazer sua defesa para aguentar ataques de 180. Porque você vai tomar ataques de 180. Não tem jeito. Então, não tem essa. Tipo assim, não. Tem que fazer isso. Tem que... Você tem que fazer a munição explosiva? Tem. Mas antes da munição explosiva, você vai ter que passar por diversos estágios, né? Para que o negócio fique mais tranquilo. Aí já veio outro ataque, já. Está vindo da onde? Gostei dessa munição. E aí as torretinhas aqui, elas dão conta desses que voam. Imagina quando tiver a torre laser, que já está... Eu coloquei para pesquisar depois, né? Deixa eu ver... Acho que minha pesquisa está de boa agora. Aqui eu foco no... Nos terrestres, né? E aí as minhas torres pegam esses que voam, que são mais rápidos. Vamos ver. Olha lá. Eu consegui empurrando eles para trás. E eles já chegam aqui quase sem vida nenhuma e as torres rebentam. É bem forte, viu? Queria falar não, mas eu acho que... Está resolvido o problema. Olha lá. Eu gasto bastante energia, né? Quando eu... E você? Vai morrer não? Um... É, pelo que eu vi ali, são quatro tiros nesse terrestre. Eu acredito que sejam quatro tiros no terrestre. Eles não estão fazendo mais nada na minha base agora, com esse tiro. Trinta e nove. Olha, esse aqui é aquele concentrado que sempre detonava a base. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver se eles vão conseguir fazer alguma coisa. Está caindo item no chão já. Destruíram alguma coisa. O que eles destruíram? Torre. Torre de Tesla. Isso é louco. Agora eu gostei. Agora. Agora eu fiquei feliz. Deixa eu ver se tem umas... Eu preciso ligar lá atrás, né? A geração de carvão. Vamos lá dar uma acelerada nisso. Que eu preciso produzir essas munições. Agora eu gostei, pô. Vamos só puxar aqui. Será que era melhor eu ter desligado a fábrica? Vai dar tempo de construir isso aqui. Tudo acho que era, né? Deixa eu desligar a fábrica. Até deu um fôlego, né? Olha lá. 53% ainda. É só para eu fazer essa construção. Porque senão fica tudo muito em cima. Qual que era a antena que fez? Isso aqui, né? Aí. Pronto. Não sei nem se eu quero manter fabricando munição, viu? Acho que eu vou dar até uma parada agora na fabricação constante de munição. Porque eu estou gastando bem menos agora com esse tiro. Preciso terminar logo essa pesquisa. Deixa eu puxar o cobre. O cobre não. O carvão. Agora começamos a chegar em algum lugar nesse desafio, pô. Depois de 5 horas e meia de jogo. Rapaz. Aqui, ó. Tá. E é isso tudo. Eu vou puxar para cá. Linha reta. Até aqui. Eu devia ter que fazer primeiro as outras, né? Eu sempre esqueço de... Ela não encaixa assim, ó. Ela tem que entrar em linha reta. Daqui para cá. E daqui para cá. Depois eu der upgrade na esteira. Fica... 100%. Agora eu gostei. Vamos terminar isso aqui. E ir para o arrebento. Então, aí a minha ideia é qual que é. Para energizar isso aqui. Como toda a energia vai passar por aqui. Todo o carvão, na verdade, né? Vai passar por aqui. Eu faço um cabra desse aqui, ó. Só para eles. Se eu não tivesse feito... A esteira na diagonal. Como é que eu faço para botar ele na diagonal? Eu acho que não dá, né? Ele não gira igual... Ele não gira. É... Eu quero pôr ele aqui. Deixa eu tirar aqui. Aí, assim eu consigo colocar o menino. Aqui e aqui. Aí, agora ficou bom. Certo? Um sorteiozinho MK2. Para puxar bastante carvão. Para nunca faltar. E tudo isso aqui... Energizado. Bonito. Assim, ó. Aí, garoto. Vamos lá. Muito bom esse esquema das infrações clandestinas, né? Ó. Suave. Fica o cobre ali. Esteira cheia o tempo todo. Quando tiver a demanda, já está no buffer. Coisa linda. Aê. E aí, para esse cara que começar a funcionar, é só a gente colocar um carvãozinho dentro dele. Pronto. E aí, o restante agora ele puxa sozinho. Ele faz o serviço. E aí, ele vai energizar esses quatro aqui. É uma rede que gera 2.16. Mas eu estou gastando 1.68. Tá bom. Agora vamos levar essa esteira para lá. Terminando de plugar essa esteira aqui, eu ligo a fábrica. E agora a gente só desliga quando eu puder fabricar... Na verdade, quando eu terminar essas outras duas pesquisas. Que são pesquisas de dano, né? E aí, depois dessas duas pesquisas, eu acho que eu estou tranquilo. Aí eu estou tranquilo para ir para isso aqui, ó. É muito caro. A torre de energia é boa. Essa torre aqui é boa. Só que é uma pesquisa caríssima aqui para esse modo do jogo. É, isso aqui tem que encaixar lá atrás, ó. Daqui para cá. E lá. Aí, boa. Pronto, garoto. Deixa eu pegar esses aqui já para mim. Aí. Certinho. Agora eu vou ter um bufferzinho bom aqui de produção de... Acho que eu vou até outro baú. Né? Porque isso aqui eu uso como combustível do ícaro. Deixa aí produzindo agora também. Boa. É... Eu preciso gerar mais energia, né? Podia aproveitar esse carvão que está passando aqui. E já puxar aqui, ó. Preciso gerar mais energia. Aqui, com um Sorter MK2. E aí, copia e cola. Pronto. Aí, ó. Dois. Quatro. Faltou fundação aqui no cantinho. Certo? E aí, o que sobrar... Porque aqui sempre vai ter carvão passando. Porque aquela extração lá é... Aí. Show. Tem mais munição aí para mim? Já me dá. Já que eu gostei. Gostei de brincar disso aqui. E agora vamos ligar a fábrica inteira. Agora eu só desligo quando terminar... A segunda pesquisa de... De dano. Ou eu paro para já fabricar. Porque talvez eu não vou ter o material, né? Aqui é para fazer isso. E aqui é para fazer... Isso. O último aqui eu não liguei, né? Esse aqui eu tenho que puxar uma esteira dele também. Ok. Daqui para cá. Copia isso aqui. E põe aqui. Pronto. Agora todo mundo está tirando cobre. Pode vir, meu povo. De onde é que vocês estão vindo? Pode vir. Espera aí. Ih, caramba. Está acabando a energia do core aqui. O problema é que... Bom. Eu acho que eu não vou ter energia para atirar em todo mundo. E acho que isso aqui gasta um pouquinho mais de energia. Ah, eu acho que eu sei o que eu tenho que fazer aqui, ó. Eu acho que eu estou cometendo um erro básico aqui. Mas espera aí que só vamos resolver isso. Não, está muito fácil agora. Está muito fácil. O meu erro é esse aqui, ó. Aqui, nos meus drones, eu tenho que colocar para que eles priorizem. É, eu não tenho como desligar eles, né? Eu não tenho como marcar eles para não reparar. É, eu não tenho como colocar para não reparar. Não sabia. Isso aqui tinha como. Eu tenho que desligar os drones. Aqui, se eu quiser gastar menos energia, eu tenho que desligar os drones aqui, ó. Vamos lá, pode mandar. Manda essa maçã. Deixa eu me posicionar melhor aqui. Vem para cá e pimba. Agora, quanto antes eu começar a acertar eles, melhor. Olha lá, ó. Agora, com os drones desligados durante o ataque, eu economizo muita energia. Deixa eu tentar contar aqui quantos tiros precisa. Um, dois, três, quatro. Espera aí. Não consegui contar. Vamos ter... Um, dois, três, quatro. E falta um pouquinho para ser quatro tiros. Aí, depois dessa pesquisa, aí vão ser quatro explosões, eu acho. Depois da pesquisa de dano. Ah, agora o Marcelão está voando no jogo. Pode mandar. Manda mais. Manda mais. Cadê? Quem é? Ixi, já está aqui já. Quanto mais na frente eu conseguir engatar aqui na brincadeira. Um, dois, três, quatro. Não dá para contar muito bem, mas eu acho que são... Eu acho que são quatro tiros mesmo. Quer dizer, cinco, né? Na verdade. Ah, quebraram uma torre minha. Fiquei brincando. Beleza. Aí, ó. Tudo estabilizadinho. Tudo tranquilo. Constrói aí, mano. Eu estou sem nada aqui para dar energia. Será que está começando a sobrar umas unidades lá de combustível? Acho que não, né? Vou pegar carvão e eu mesmo vou produzir. Eu preciso de três, seis, nove, doze, né? Mil e duzentos de carvão para produzir, para encher todos os slots. Onde que está acumulando? É aqui. Espera aí. Deixa eu fabricar aqui. Isso aqui é importante. Mais um pouquinho. Essa pesquisa aqui não termina, né? 33. Deixa eu jogar umas coisas no chão aqui. São coisas que estão me atrapalhando aqui. Ah, eu estou puxando automático. Muito bom. Tem que ir deletando. Pronto. Acho que isso aqui resolve o meu problema, pelo menos por enquanto. Puxo o carvão. Aí, agora eu consigo fazer de cem em cem. É... Bom, já vai gastando? É, não está sobrando muito carvão aqui, ó. O ideal mesmo seria... Bom, é porque eu estou gastando. Então deixa aí. Deixa rolar. Essa extração de carvão aqui já está como? Ela também é importante manter ela, né? Talvez separar outra esteira lá e trazer para cá, para essa produção aqui, também seja bom. Oxe, terminou a pesquisa. Eu nem vi. Espera aí, pô. Vamos terminar esses três ataques de novo. Vão ser na sequência. E aí eu vou para a fabricação... Dessa torre aqui. Já dá para fazer três. Duas. Três. E aí ficou faltando... Provavelmente ferro e cobre. Nem tanto. Então, mais ferro mesmo. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Opa, Marcelo. Aí não, pô. Aí você vacilou. É bala, é bala. Pode dar esses vacilos, não. Está confiante demais. Essa empurradinha para trás... É... O quente pelando, viu? Essa empurradinha para trás é muito forte. Ó, já vai terminar a pesquisa de dano, ó. Então agora... Vou ficar mais forte ainda. É... Agora eu preciso de aço. Aqui, me dá mais cem. E aí falta... Ferro, provavelmente. Ah, vai carvão aqui nisso aqui. Vamos lá. Vamos segurar o segundo ataque. Me dá aí mais unidades de combustível. Estou fabricando ainda as coisas... Deixa eu pegar aqui isso aqui. Que aí eu fabrico mais rápido, né? É isso aí. Boa. Cadê o ataque? Beleza. Está vindo daqui. Um tirinho explosivo aqui já é o suficiente já nos que voam. Porque eles já chegam arrebentados já. Coisa linda de papai. Pode matar todo mundo. Eu estava quase desistindo, mano. Estava quase desistindo. Quando eu vi meu cobre naquela situação, aí a hora que você entra no desespero, você começa a estudar o jogo, né? Aí você fala, não, espera aí. Tem que ter um jeito. Não é possível que os recursos escassos não seja possível você jogar na dificuldade maior que tem no jogo. Nossa, isso aqui é muito... Olha isso, mano. É muito juntinho ali. Olha isso. Destruiu duas torres minhas. Pronto. Olha aí, ó. Eu estou economizando muito cobre nessa brincadeira. Refaz a besteira. Como é que está o cobre mundial? Estamos falando aqui de 66 mil cobre no mundo. Ainda tem. Com 66 mil a gente faz um estrago. Deixa eu pegar carvão. Eu acho que eu vou desligar a fábrica e aproveitar que está em 43%. Porque eu tenho uma ideia. Agora eu tenho um plano. Quantas torres faltam? Ainda falta bastante. Vou pegar mais carvão aqui. É bom para encher o buffer de volta, né? Aqui, ó. Certo? Temos aí 10 minutos e pouco. 12 minutos quase. De produção. Eu parei a pesquisa por enquanto. Só que agora eu acho que eu já posso... Liberar de novo e deixar essas pesquisas ir rolando. Enquanto vai fabricando. Depois de terminar todas essas fabricações... A gente se fala novamente. Agora é só segurar os ataques com a carga explosiva, né? Aí, boa. Só deixar vir os ataques. Espera aí que eu já volto. Porque eu vou fabricar todas essas torres aí. Bom, vamos lá. Está vindo aqui os últimos ataques. Deixa eu mirar aqui, né? Olha, Marcelo. Não fica vacilando, não. Você pode segurar o ataque. Não fica brincando, não. De torrinha. Está caindo coisa no chão. Boa. Eu fui lá pegar mais munição, né? As que eu fabriquei. Nada para eu estar dentro da área da torre. Para eu já ir me recarregando. Aí. Já terminou de fabricar tudo. Dá para fazer mais uma? Fazer mais uma. Certo? Deixa bater os dois ataques. Se eu colocasse um aqui no chão já para me ajudar. Tipo aqui assim. Energia está dando uma pingolada. Dá para pôr 59 na mão. Agora eu tenho dois tiros explosivos. Dá para pôr mais, é claro, né? Mas aí como eu coloquei na mão aqui. Eu tenho um plano. Podia pôr para focar ela primeiro nos terrestres, né? É, a munição explosiva é tão boa quanto a munição normal, viu? Eles não fogem tão fácil assim não da munição explosiva. Não é tão simples não. Beleza? Só esperar o próximo. A gente desliga a fábrica toda. Quantas munição ele gastou? Gastou uma. Porque cada uma são 12 tiros, né? É isso mesmo. Gastou uns 10 tiros então. Se ficou nessa quantidade aqui. Olha o dano agora. Está 45 mais 6,7. Está 51,75. O dano atual. E aí para melhorar o dano agora é só com pesquisa amarela. Não tem jeito. Próximo ataque. Venham, venham, venham. Aqui eu já acerto. É que essas naves que voam são chatinhas pela velocidade, né? Que elas entram e já vão destruindo tudo que tem no caminho delas. Está dropando bastante cristal de silício, eu acho. Pronto, acabou. Bonito essa torrinha tirando. Vamos desligar a fábrica toda agora. Menos a parte da produção de munição explosiva, que é lá no fundo. Qual que é a minha ideia? Vamos lá. A gente tem que ir em direção aos cabras. Vamos lá. Já tem até uma direção boa aqui. Deixa eu só cortar esse cordão umbilical aqui. Isso, devolve as esteiras. Porque nós vamos fazer o seguinte. Eu tenho 11 torres. Dá para fazer mais uma? Tá bom. Deve ser o suficiente. Eu quero começar a definir um perímetro aqui. Só que eu acho que o alcance dessa torre vai até... Essa vai até 44. Essa aqui vai até 58. E essa aqui vai até 60. No chão, né? No espaço 4200. Acho que eu estou chegando muito perto. Será que se eu construir... Tipo aqui assim... Será que eles miram em mim aqui? Não? Tá de boa? Tá de boa? Então aqui a ideia é fazer tipo umas... 5... 2... 3... 4... 5... Tem uma porcaria do fosso de petróleo bem aqui. Joga ele para baixo. Aí. E aí... Ai. Ai. Atira nele, pô. Aí. Ah, interessante, hein? Interessante. Ele veio para tirar aqui, mas... Não atiçou os demais. Então talvez aqui seja o limite, hein? Só que a próxima fiada eu vou construir para trás, então. Estou sem esteira. Vou sair daqui mais ou menos com essa esteira. Até aqui, ok. Aqui até aqui, daqui até aqui, daqui até aqui. E já está em 81%. Eu preciso realmente desligar a fábrica inteira para poder fazer isso aqui. Vocês vão me atacar de novo, vai vir 3 ataques. Deixa eu tirar isso aqui. Preciso segurar esses 3 ataques, vão ser praticamente juntos. E aí eu desligo a fábrica toda. Porque não vai dar. Vou ter que desligar completamente mesmo. Tudo, tudo. Extração, tudo. Essas daqui não precisa, né? Porque essas daqui ficam paradas quase o tempo todo. Acho que o maior problema é essas produções aqui, ó. Essas produções estão... Consumindo demais. Acho que eu larguei um cobre aqui dentro. Ei, peraí. Não pode bater o ataque sem eu ligar a fábrica, não. Porque senão eles vão atacar... Aqui, ó. Vimba. Vamos lá. Vamos fazer mais uma defesa. Agora com toda a calma e tranquilidade, né? Deixa eu ficar dentro da área da torre aqui. Para recarregar. Eles estão vindo aqui mesmo. Esse ataque é praticamente na diagonal, né? Seria legal se eu conseguisse... Dar uma segurada nesse ataque. Para ele só finalizar quando o outro batesse. Mas não vai ter como, não. Falando de quanto é que está a pesquisa. Quase na metade. E aí depois, por fim, liberar... A defesa planetária. Com torres. O problema dessa torre aqui é que cada uma gasta 3 megawatts, né? É complexo. Mas é forte. Aí ia torrar carvão, viu? Aí ia torrar carvão. Nessa brincadeira aqui eu já gastei 20k... Não. 18k de carvão. 28k de carvão. Né? Estava em... 910 mil, se eu não me engano. É muito desse carvão também. Eu estou extraindo e está sendo bufferizado, né? O consumo não é esse constante, não. Ah, droga. Esqueci que eu tinha feito a torrezinha ali. Olha aí. Olha que perigo isso aqui. Vai para lá, vai para lá, vai para lá. Ó, destruíram duas torres. Animais. Vamos lá, esperar o próximo bater. Saco, né? Já está em 51% já o próximo ataque. Realmente eu preciso parar completamente para poder construir. Vou atrás disso. Mas antes eu tenho que resolver esses cabras aqui. É bala. Ele não pode vacilar não. Passou na minha frente. Eu estou esquecendo de mudar ele ali para ele focar primeiro nas unidades terrestres. Mas eu acho que ele só foca na terrestre, né? Aí, pronto. Aqui no caso, ó. Já está a prioridade mais alta. Vamos lá. Desliga a fábrica toda. Para essas gerações aqui também. Pode parar. Aqui, ó. Pode parar. Pode parar. Depois eu ponho de... Ai, caramba. Tirei a fábrica. Tudo bem. É só colocar de volta. Aqui. Aqui. E aqui. Está subindo de 0.1 e 0.1 ainda. Aqui tudo bem. Aqui fica idle, né? Essa extração aqui. Pode parar. E a do pobre aqui. Nossa, já está em 71%. Pode parar. Subindo 0.1 e 0.1. O que não me dá um tanto tempo assim, não. Como é que está aqui meu buffer de carvão? É, está zoado, hein? Não preciso realmente desse tempo aí. Olha a minha reserva de cobre. Praticamente acabou. 1.300 e pouco. É, pode deixar terminar isso aqui, né? Certo? Então ele vai bufferizar esse carvão aqui. E aqui também. Eu vou pôr um splitter aqui. Para dividir esse carvão ali para o outro. Dá para pôr aqui? Dá. Ele aceita. Ele ajusta aqui as esteiras. E aí ele vai encaixar aqui. Certo? Eu estou já cortando as produções. Não dá para eu ficar simplesmente aceitando esses ataques. Eu preciso começar... A livrar espaço. É que esse aqui não está nem energizado, né? Aí, boa. Boa. Essas extrações aqui não podem parar. Agora eu preciso esperar o ataque bater. Vamos ligar de novo. Agora já está tudo desligado do lado de lá. Vamos lá. Como isso aqui vocês já sabem como é que é, eu vou pular para depois dos ataques. Então, galera. Não está batendo aqui, mano. Não está batendo. E fora isso, acabou a minha eletricidade aqui por algum motivo. Deixa eu ver o que é. Não está batendo o timing aqui dos ataques. Está ficando em 77% quando bate o terceiro. Desse jeito fica muito difícil construir. Se eu conseguisse liberar o voo... O que eu preciso para liberar o voo? Upgrades. Aqui, ó. Mecha Core nível 2. É barato. Mecha Core nível 2. Deixa eu cancelar essas duas. E depois o voo... Para eu poder escapar. Porque eu estava pensando em fazer uns rasantes para igualar essa... Essa questão dos ataques. Deixa eu ver o que aconteceu aqui. Acabou o carvão aqui. Mas aqui não. Transfere para cá. E põe um pouco de carvão aqui para funcionar, né? Aí, boa. Isso aqui eu tenho que trocar por um splitter com baú em cima, né? Mas por enquanto deixa assim. Está funcionando. Essa esteira aqui nem existe. Vou botar o excedente daqui para cá. Pronto. Vamos dar upgrade aqui nesses sorters aqui. Pronto. Boa. Aí eu preciso ligar a fábrica agora. E esperar essas duas pesquisas. Que são relativamente rápidas. Relativamente, né? 300 de pesquisa vermelha é complicado. Vou fazer o seguinte. Vou finalizar o episódio por aqui. Eu preciso disso aqui. Eu preciso ajustar esses ataques aqui. Acho que a melhor maneira de ajustar esses ataques é passar voando e atiçar eles para destruir o excedente de naves. E a gente consegue igualar. Beleza? Eu vou fazer isso então. Aí eu vou finalizar o episódio por aqui para esperar terminar essas pesquisas. Aí eu vou ter que ficar aguentando esses ataques até terminar essas duas pesquisas. Quando terminar eu volto. A gente se vê lá. Valeu. Falou. E aí E aí E aí E aí E aí